Se não fosse Deus Se não fosse Deus Jamais eu chegaria até aqui Eu não teria forças pra seguir Dias ruins eu tive que enfrentar Doeu demais quando eu ouvi Esse já era, não vai conseguir Num auge da dor eu chorava sozinho Sem nada a entender Mas de um certo dia, como outro qualquer Vezes que a gente quase perde a fé Ouvi uma voz me dizendo bem forte Estou com você Estou com você De te responder Seja renovado, motivado Seja cheio de autoridade e de poder É a minha mão que abre e fecha É a minha mão que leva e traz Com uma palavra eu mudo a história Faço na guerra o reino de paz É a minha mão que vai te guiando É a minha mão que está te guardando É a potente mão de Deus Que em todo tempo Está no comando Doeu demais quando eu ouvi Esse já era, não vai conseguir No auge da dor eu chorava sozinho Sem nada a entender Mas um certo dia Como outro qualquer Desses que a gente quase perde a fé Ouvi uma voz me dizendo bem forte Que estou com você Sou eu que te sustento e te ajudo Sou eu mesmo Deus e nunca mudo Te carrego no colo Quando você quer parar Te tomo pela mão Te tomo pela mão e te ajudo A avançar É o meu tempo certo de fazer É o meu tempo de te responder Seja renovado, motivado Seja cheio de autoridade e de poder É a minha mão que abre e fecha É a minha mão que leva e traz Com a palavra eu mudo a história Faço na guerra o reino de paz É a minha mão que vai te guiando É a minha mão que está te guardando É a potente mão de Deus Que em todo tempo está no comando É a potente mão de Deus Que em todo tempo está no comando Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuida de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Não era pra você estar aqui Mas Deus falou assim E se aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Não era pra você estar aqui Mas Deus falou assim E se aí vou levantar E onde colocar a mão Ele vai prosperar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você Quem cuida de você Não dorme Quem cuida de você Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Que tudo vai passar Tudo vai passar Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te falar Reconheço, Senhor, que sou fraco Tentando acertar quantas vezes falhei Não sou como quero, nem como Tu queres Senhor, eu vencei Eu quiser acertar, mas santo Os meus pensamentos e atos mudar Mas as vezes eu sei que Tu sabes, Senhor Não consigo Te glorificar Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor Com a testa fiel, com a força do amor Tenturar as feridas que existem no meu coração De uma coisa eu posso saber Pelo que me fizestes na cruz Tu me aceitas assim como eu sou Oh, amado e sublime, Jesus Tu me aceitas, oh Deus Assim como sou Fraco e cheio de defeito Mas Tu me amas mesmo assim Reconheço que oro tão pouco E o quanto preciso contigo falar E o gasto meu tempo envolvido no tempo Que a vida me dá Quando esqueço de ler a palavra Que é mais força e mais pura que o mel Reconheço, Senhor, que o Senhor Reconheço, Senhor, que estou longe de ser O que queres que eu seja, meu Deus Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor Com a testa fiel, com a força do amor Tenturar as feridas que existem no meu coração De uma coisa eu posso saber Pelo que me fizestes na cruz Tu me aceitas assim como eu sou Oh, amado e sublime, Jesus Me ajuda, Senhor Me sustenta, Senhor Com a testa fiel, com a força do amor E curar as feridas que existem no meu coração De uma coisa eu posso saber Pelo que me fizestes na cruz Tu me aceitas assim como eu sou Tu me aceitas assim como eu sou Tu me aceitas assim como eu sou Oh, amado e sublime, Jesus Oh, amado e sublime, Jesus Oh, amado e sublime, Jesus O meu amanhã não pertence a mim, eu sei Já está nas mãos de Deus E Ele vai fazer o melhor Como Ele sempre faz Sempre me abençoou Mesmo quando infiel eu fui O seu amor nunca falhou O amanhã não cai a nós Como será o amanhã? Todo mundo quer saber Todo mundo corre atrás De se programar pra não sofrer Será que todos se esqueceram que O amanhã? O amanhã não cabe a nós Se Ele já está nas mãos de Deus Só me resta Só me resta descansar Pois Deus ainda no controle está No controle está O meu amanhã não pertence a mim, eu sei Já está nas mãos de Deus E Ele vai fazer o melhor Ele vai fazer o melhor Ou Ele sempre faz Sempre me abençoou Mesmo quando infiel eu fui Seu amor nunca falhou Amanhã não vai a nós Será que todos se esqueceram que O amanhã não cabe a nós Se Ele já está nas mãos de Deus Só me resta descansar Pois Deus ainda no controle está O meu amanhã não pertence a mim, eu sei Já está nas mãos de Deus E Ele vai fazer o melhor Como Ele sempre faz Sempre me abençoou Mesmo quando infiel eu fui Seu amor nunca falhou O meu amanhã não pertence a mim, eu sei Já está nas mãos de Deus E Ele vai fazer o melhor Como Ele sempre faz Sempre me abençoou Mesmo quando infiel eu fui Seu amor nunca falhou Amanhã não cabe a nós Me abençoou Meu amanhã não pertence a mim, eu sei o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Fez o universo para o adorar. Colocou o homem no jardim, criador e criatura conversavam ali, até que um dia a serpente apareceu e o coração que era puro se corrompeu. Mas o amor era mais forte que a decepção. Deus tira o homem do jardim, mas não do seu coração. Deus te ama independente da situação, Deus seu filho para te dar direito ao perdão. Deus te ama e nem o tempo pode apagar, a marca de Jesus que em você cravado está. Deus te ama e pode o tempo passar, Ele faria tudo outra vez por te amar. Ele faria tudo outra vez por te amar. Naquela cruz, quando foi crucificado, foi por você e pelos meus pecados. Como pode me amar tanto assim? Mesmo sendo pecador, Ele viu algo em mim. Abri os braços, lá no calvário, e disse, Pai, está tudo consumado. É difícil compreender, seu grande amor. Deus se fez o elo da aliança que quebrou. Eu sei que Ele faria tudo outra vez. Mas o amor era mais forte que a decepção. Deus te ama independente da situação, Deus seu filho para te dar direito ao perdão. Deus te ama e nem o tempo pode apagar, a marca de Jesus que em você cravado está. Deus te ama e pode o tempo passar, Ele faria tudo outra vez por te amar. Naquela cruz, quando foi crucificado, foi por você e pelos seus pecados. Como pode te amar tanto assim? Mesmo sendo pecador, Ele viu algo em ti. Abri os braços, lá no calvário, e disse, Pai, está tudo consumado. É difícil compreender, seu grande amor. Deus se fez o elo da aliança que quebrou. Eu sei que Ele faria tudo outra vez. Ele faria tudo outra vez. Como pode me amar tanto assim? Mesmo sendo pecador, mesmo sendo pecador, Ele viu algo em mim. Mesmo sendo pecador, Ele viu algo em mim. Abri os braços, lá no calvário, e disse, Pai, está tudo consumado. É difícil compreender, seu grande amor. Deus se fez o elo da aliança que quebrou. Eu sei que Ele faria tudo outra vez. Eu sei que Ele faria tudo outra vez. Outra vez. Eu sei que Ele faria tudo outra vez. Outra vez. Tudo outra vez. Seu garrafal está na casa. E quando Ele chega, é impossível não haver milagres. A situação parece não ter jeito. Teu coração talvez não vai aguentar. Mas Deus está dizendo, estou por perto. Eu sempre enviei socorro certo. E no meio do teu deserto. Fiz nascer um manancial. Porque eu sou Jeová Rafa. Um Deus que cura as feridas. E hoje vou te alegrar. Vou te fazer um vencedor. E no meio da dor, você vai louvar. Um novo hino você vai cantar. Porque estou contigo. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Porque eu sou Jeová Rafa. O Deus que cura as feridas. O Deus que cura as feridas. E hoje vou te alegrar. Vou te fazer um vencedor. Vou te fazer um vencedor. E no meio da dor, você vai louvar. Um novo hino você vai cantar. Porque estou contigo. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Que enxugua este pranto. Eu sou o teu Deus. E levanto o teu rosto do rabo. E inclino eu agora os teus ouvidos, pra ouvir os teus pedidos e a tua docura, porque eu sou Jeová, Rafa, o Deus que cura as feridas. E hoje vou te alegrar, vou te fazer um vencedor, e no meio da dor você vai louvar, um novo hino você vai cantar, porque estou contigo, eu sou teu Deus, porque eu sou Jeová, Rafa, o Deus que cura as feridas. E hoje vou te alegrar, vou te fazer um vencedor, e no meio da dor você vai louvar, um novo hino você vai cantar, porque estou contigo, eu sou teu Deus. Jeová, Jeová, Shalom, Jeová, Shalom, Jeová, Shalom. Jeová, Shalom, Jeová, Shalom, Jeová, Shalom, Jeová, Adonai. Jeová, 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 Eloi, Jeová, Nisi, Jeová, Rafa, Jeová, Rafa, Glória. O Deus que está contigo, o Deus que é a tua paz, o Deus presente em todo momento, grandes coisas Ele faz, o Deus de aliança, o Deus que é o teu Senhor, Senhor dos Exércitos, nas batalhas, Ele é guerreiro, também vencedor. O Deus poderoso, o Deus poderoso, o Deus criador, é a tua bandeira, e tuas feridas, Ele vai curar, Jeová, Rafa. Ele é o teu Deus, o Deus que te toma pela mão direita e diz, não tema. Jeová, Rafa, Jeová, Rafa. Aleluia, Glória, Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Sou tão menina perto de você Ainda recordo tudo que me ensinou Quando afagava meus cabelos Ainda guardo no meu peito Palavras doces que você falou Você lutou e persistiu Com todo amor por nós se dedicou Sem ter recursos nem riquezas Foi no trabalho e na peleja Que a todos nós você criou Hoje não sou mais criança Mas eu tenho a esperança De um dia poder te recompensar Minha estrada vou seguindo Com meu jeito de menina Do amor de Deus eu vou falar Mamãe eu quero tanto te abraçar O teu abraço me abriga Mamãe ninguém jamais vai ocupar O teu lugar na minha vida Eu vou te amar por toda a vida Você lutou e persistiu Com todo amor por nós Com todo amor por nós se dedicou Sem ter recursos nem riquezas Foi no trabalho e na peleja Que a todos nós você criou Hoje não sou mais criança Mas eu tenho a esperança De um dia poder te recompensar Minha estrada vou seguindo Minha estrada vou seguindo Com meu jeito de menina Do amor de Deus eu vou falar Mamãe eu quero tanto te abraçar O teu abraço me abriga Mamãe ninguém jamais vai ocupar O teu lugar na minha vida Eu vou te amar por toda a vida Eu vou te amar por toda a vida Eu sei que vou Eu vou te amar por toda a vida Você que sabe cante comigo Você que foi encontrado pelo bom samaritão Ele está aqui nessa noite Pra curar tuas feridas Aleluia Jesus Se tem coração grato vai adorar Vai adorar, vai adorar Merido, lá no chão Estava eu Esperando Alguém vir me socorrer Quem bom me passou Não me ajudou Não me ajudou Mesmo vendo eu a ponto de morrer Ai Jesus chega e muda tudo Me disseram Me disseram que enquanto eu estava lá O viajante de bondoso coração Te vendo caído Me vendo caído Sobre aquele chão Se encheu de uma profunda compaixão E olhou E olhou E chorou Com amor E falou Vai ficar tudo bem Olha só O pior já passou O pior já passou Me pôs em seus braços Curou minhas feridas Das garras da morte Ele me arrancou Sua voz tão suave Eu posso ouvir Eu posso ouvir Dizendo que ainda não era o fim Salvou minha vida E se foi O meu grande herói Meu grande herói Não tinha cavalo branco Armadura, reluzente Nem espada Nem escudo Meu grande herói Era humilde Eu vencei Mas o seu ele é o rei Dona exclusivo de tudo Meu grande herói Mudou mesmo a minha sorte Me arrancou nas mãos da morte Nem vi o gosto dele Meu grande herói Meu grande herói Meu amigo mais fiel Me salvou e foi pro céu Jesus Cristo Jesus Cristo é o nome dele Obrigado 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 Nazareno Se não fosse a cruz Eu não estaria aqui Se não fosse tua morte Eu não teria vida Obrigado 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 Nazareno Abaço Me disseram Me disseram que enquanto Eu estava lá Eu estava lá O viajante De bondoso coração Me vendo caído Sobre aquele chão Se encheu de uma profunda compaixão E olhou e chorou com amor E falou, vai ficar tudo bem Olha só, o pior já passou Me pôs em seus braços Curou minhas feridas E as garras da morte Ele me arrancou Sua voz tão suave Eu posso ouvir Dizendo que ainda não era o fim Salvou a minha vida e se foi Foi o meu grande... Ele vai voltar! Meu grande herói Mudou mesmo a minha sorte Me acancou das mãos da morte E nem vi o gosto dele Meu grande herói Meu amigo mais fiel Me salvou e foi pro céu Jesus Cristo é o nome dele Ele é Jesus O amado da minha alma O teu nosso Meu grande herói Oh, nós te louvamos Nazareno Bom samaritano Nós te louvamos Nós te louvamos Senhor Aleluia Olha eu aqui Só vocês Pois foi Deus quem me escolheu e escreveu a minha história E o que? O inimigo queira ou não queira Eu estou aqui O inimigo até pensou que eu já tinha desistido Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas pra vergonha dele Olha eu aqui Já fizeram de tudo Pra me fazer parar Já tentaram me convencer Que não vou conseguir E lançaram-me no calabouço Na tentativa de apagar os sonhos Os sonhos que um dia Eu sonhei pra mim Mas o sonho de um crente não pode morrer Mesmo que seja incompreendido Pelos meus irmãos Podem falar de mim o que quiserem Me obrigar a ficar sozinho Mas Deus garante que está comigo Eu sobrevivi Cadê o sobrevivente? Olha eu aqui Ei sobrevivente Ninguém vai me impedir de receber minha vitória Pois foi Deus quem me escolheu e escreveu a minha história Oh coisa linda Que o inimigo queira Que o inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui Olha eu aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou que eu já tinha desistido Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas pra vergonha Mas pra vergonha dele Olha eu aqui Eu sei se você tivesse oportunidade de testemunhar Teria muita coisa pra falar do que Deus já fez na tua vida Então cante Quanto mais o tempo passa Para mim Não compreendo muita coisa Que me aconteceu Mas eu sinto a um Deus que me ama Que me escolheu e me tirou da lama E não é qualquer tempestade Que vai me destruir Mesmo que eu seja esquecido Pelos meus irmãos Tenho certeza que um caminho Deus preparou pra mim E quem quiser acreditar Espere Quem está vivo Acredite e veja É Jeová quem pôr-me Beleza Eu sobrevivi Cadê o seu meu evento? Olha eu aqui Ninguém vai me impedir de receber Minha vitória Pois foi Deus quem me escolheu e escreveu A minha história Que o inimigo Queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou Que eu já tinha desistido Espanhou pra todo mundo Que eu tinha morrido Mas pra vergonha dele Olha eu aqui Olha eu aqui Levanta o meu sino de vitória Vai Ninguém vai me impedir de receber Minha vitória Olha eu aqui O inimigo até pensou Que eu já tinha desistido Espalhou pra todo mundo Que eu tinha morrido Mas pra vergonha dele Olha eu aqui Mas pra vergonha dele Olha nós Olha nós Aqui Oh glória Aleluia É Senhor Muitas vezes perdemos o sono E não entendemos É o teu Espírito Santo Nos chamando pra orar Mais uma vez Perdi o sono E então me levantei E andando pela casa Coração queimava igual brasa Com vontade de chorar Minha alma Minha alma angustiada Feito fera Acuada Sem vontade de sorrir Uma voz Uma voz ouvi E então entendi Que o Espírito Santo Me dizia sim Ore mais Ouçare mais Vigie mais Perdoe mais Ame mais Pregue mais Ajoelhei e orei Naquele momento eu senti A presença de Deus me envolvendo O céu inteiro Gritando dentro de mim É tempo É tempo de buscar a Deus E dizer não há pau É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão Meu irmão na oração É tempo de influenciar Essa nova geração Se hoje ouvires essa voz Meu irmão não há o que temer Deus sempre é sem te usar Deus está contando com você Deus vai te usar Deus vai te usar Te levantar Meu irmão vou te falar É tempo de influenciar Deus vai te usar Te levantar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar Deus tem pressa em te usar Ele tem pressa Ele tem pressa Glória Aleluia Aleluia Fala nosso coração Jesus Deus tem pressa em te usar A voz ouvi E então entendi Que o Espírito Santo Me dizia assim Ore mais Ore mais Ou sagre mais Vigie mais Perdoe mais Ame mais Pegue mais Ajoelhei Ajoelhei E orei Naquele momento Eu senti A presença De Deus Me envolvendo O céu inteiro Gritando dentro De mim É tempo De buscar Adeus E dizer Não há pau É tempo De se humilhar E viver O sobrenatural É tempo Meu irmão É tempo É tempo De tocar O céu Meu irmão Na oração É tempo De influenciar Essa nova geração Se hoje Ouvires Essa voz Meu irmão Não há o que temer Deus tem pressa Em te usar Deus está contando Com você Deus vai Te usar Te levantar Meu irmão Vou te falar É tempo De influenciar Deus vai Deus vai Te usar Te levantar Meu irmão Vou te falar Deus tem pressa Em te usar Deus vai Te usar Te levantar Meu irmão Vou te falar É tempo É tempo De influenciar Deus vai Te usar Te levantar Te levantar Meu irmão Vou te falar Deus tem pressa em te usar Usa Ele tem pressa em te usar Ele está contando com você Eu confio em ti senhor Outra vez um mar Meu barco balançou E o forte vento então De novo me assolou Mas desta vez senhor Sozinho eu me senti Pois quando eu olhei No barco não te vi Então quando eu pensei Que ia perecer Andando sobre o mar Jesus eu pude ver Em minha direção Sua mão se estendeu No mesmo instante o mar E o vento repreendeu Aí eu entendi Que cuidarás de mim E mesmo sem te ver E mesmo sem te ver Eu sei que estás aqui Se firme está minha fé Eu posso descansar Te amo Ó Senhor Perdão por reclamar Aí eu entendi Que cuidarás de mim Que cuidarás de mim Que cuidarás de mim E mesmo mesmo sem te ver Eu sei que estás aqui Se firme está minha fé Posso andar sobre o mar Te amo ó Senhor Perdão por reclamar Perdão Senhor Perdão muitas vezes Por não entender o que eu agi O que eu falar O que eu querer Então quando eu pensei Que ia perecer Andando sobre o mar Jesus eu pude ver Em minha direção Sua mão se estendeu No mesmo instante o mar E o vento repreendeu Aí eu entendi Que cuidarás de mim E mesmo sem te ver Eu sei que estás aqui Se firme está minha fé Eu posso descansar Eu posso descansar Te amo ó Senhor Perdão por reclamar Aí eu entendi Que cuidarás de mim E mesmo mesmo sem te ver Eu sei que estás aqui Se firme está minha fé Posso andar sobre o mar Te amo ó Senhor Perdão por reclamar Perdão por reclamar Se firme está minha fé Posso andar sobre o mar Posso andar sobre o mar Te amo ó Senhor Perdão por reclamar Perdão por reclamar Perdão Senhor Aleluia Aleluia Glória Glória Perdão Senhor Não importa o tamanho dos seus sonhos e projetos Põe na mão de Deus Põe na mão de Deus que vai dar certo Confia nele Confia no Senhor Você tem orado e chorado tanto Pedindo a Deus uma resposta O inimigo O inimigo tem entristecido O teu coração Travando as portas Mas você não é um derrotado É abençoado É a menina dos olhos de Deus E as lágrimas que você chorou Moveu o céu Teu irmão Eu quero lhe dizer Que Deus não te esqueceu Está sempre por perto Lança toda ansiedade Aos pés do Senhor E vamos profetizar Que vai dar certo Vai dar certo Os sonhos e projetos Que o Senhor lhe deu É só ficar no centro Da vontade de Deus Que vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo É só colocar A sua fé em ação Que o impossível Faça ser possível Irmão Os teus sonhos se tornam Concretos Continue a profetizar Que vai dar certo Teus sonhos Teus sonhos Projetos Coisa na mão de Deus Que vai dar certo Tua cura Tua bênção Explorar Que vai dar certo Sentimento Família Pode confiar Que vai dar certo Coloca nas mãos de Deus Teus sonhos e teus projetos Senhor, é tudo pra tua honra, pra tua glória Aceite meu agradecimento nessa noite, Senhor Mas você não é um derrotado, é abençoado É a menina dos olhos de Deus E as lágrimas que você chorou moveu o céu Teu irmão, eu quero lhe dizer que Deus não te esqueceu E está sempre por perto Lança toda ansiedade aos pés do Senhor E vamos profetizar que vai dar certo Profetiza, vai! Vai dar certo os sonhos e projetos que o Senhor lhe deu É só ficar no centro da vontade de Deus Que o quê? Que vai dar certo Vai dar certo É só colocar a sua fé em ação Que o impossível passa a ser possível, irmão Os teus sonhos se tornam concretos Continuem a profetizar que vai dar certo Teus sonhos se tornam concretos Teus sonhos, dois erros Foi na mão de Deus que vai dar certo Tua cura, tua bênção É só orar que vai dar certo Sentimento, família Pode confiar que vai dar certo Coloca nas mãos de Deus Coloca nas mãos de Deus Teus sonhos e Deus Projeto Levanta a mão, meu irmão Teus sonhos, projetos Foi na mão de Deus que vai dar certo Tua cura, tua bênção É só orar que vai dar certo Sentimento, família Pode confiar que vai dar certo Coloca nas mãos de Deus Teus sonhos e teus projetos Vai dar certo Oh, aleluia! Já deu certo no nome de Jesus Oh, Lord Não importa o tamanho do teu problema e da tua dor Vai passar, eu sou confiado, Senhor Tenho uma palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias teus te viu escorar No canto escondido Você mal conseguia falar Eu só ouvi o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Na tua alma E enxugue essas lágrimas No rosto Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo Está doendo Está doendo Mas não vai querer Parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Você precisa crer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Só não se desespere Pelo amor de Deus Não se desespere Não se desespere Confie Aleluia 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 Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando o consolo pra tua alma É legal Ele está enviando o consolo pra tudo Vai passar, vai passar, vai passar e vai passar Vai passar, vai passar e vai passar E vai passar, vai passar Vai passar, vai passar, vai passar mas não vai querer parar, não deixa a esperança em você morrer, você precisa crer, vai chegar, as mãos são pra tudo que te aconteceu, você vai ter de volta o que você perdeu, só não te desespere pelo amor de Deus. Vai passar meu irmão, vai passar, vai passar, não se desespere, vai passar, aleluia, não se desespere, vai passar. Remova, Senhor, o teu povo, remova, Senhor, essa nação, remova, Senhor, desperta a tua igreja. Remova, Senhor, a força de quem já não tem tanta firmeza, Remova, Senhor, a fé, de quem já cansou da peleja. Remova, Senhor, a esperança, de quem espera e sua vez não chega. Remova, Senhor, hoje aqui, remova. Remova, Senhor, a fé, de quem já não tem tanta firmeza, vai querer voar, vai querer voar, mas são muito acasador, não sei se a minha alma suporta, a começar em mim. Remova, Remova, Senhor, a alegria, Remova, 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 Senhor, o amor do irmão que está ofendido. Remova, Senhor, hoje aqui, Remova, 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 Senhor, Remova, Senhor, a aliança, como nos tempos antigos. Remova, Remova, Senhor, hoje aqui, Remova, Remova, Senhor, Remova, emina, Lisa, alegria, lembra, �� Renova, Senhor, a amizade dos irmãos que já não se abraçam Renova, Senhor, o fervor que provém lá do trono da graça Renova, Senhor, a coragem de quem luta e a luta não passa Renova, Senhor, hoje aqui Renova, renova Renova o sonho da vitória Renova a promessa agora Renova, Senhor, hoje aqui Renova Renova, Senhor, quero sentir Quando tua mão me tocar Então a minha alma feliz vai querer voar Mas se não me tocas agora Não sei se a minha alma suporta Acontecer em mim Renova Renova Renova, Senhor, quero sentir Renova, Senhor, quando tua mão me tocar Renova Então a minha alma feliz vai querer voar Renova, Senhor, hoje aqui Eu sou tua casa, Senhor Fica à vontade Quero ser tua essência Exalar teu bom Perfume meu Senhor Que me haja transparência Verdadeiro certo Para o teu louvor Que só cresça em mim aquilo Que seja compartilhado Com o meu irmão Que não seja para minha glória Mas que mude toda uma história Tem que ser pra tua adoração Que outro sentido faria Seja minha prioridade Seja a verdade Quero estar no centro da tua vontade Oh Senhor Faça de mim a tua casa favorita Brilha aqui, oh meu Senhor Na minha vida Quero ser a voz que clama no deserto Se não for pra te adorar Eu não quero Passa de mim a tua casa favorita Brilha aqui, oh meu Senhor Se não for na minha vida Quero ser a voz que clama no deserto Se não for pra te adorar Eu não quero Se não for pra te adorar Se não for pra servir teu evangelho Se não for pra curar a vida Senhor eu não quero Aleluia Eu sou tua casa Jesus Eu sou tua casa Senhor Eu quero ser tua essência Exalar teu bom Perfume meu Senhor Que me haja transparência Verdadeiro servo Para o teu louvor Que só cresça em mim aquilo Que seja compartilhado Com meu irmão Que não seja para minha glória Mas que mude toda uma história Tem que ser pra tua adoração Que outro sentido farei Seja minha prioridade Seja a verdade Quero estar no centro da tua vontade Oh Senhor Faça de mim a tua casa Favorita Brilha aqui Oh meu Senhor Na minha vida Quero ser a voz que clama no deserto Se não for pra te adorar Eu não quero Tem que ser pra te adorar Eu prefiro te adorar Razão da minha vida Meu fôlego Meu ar Tem que ser pra te adorar Eu prefiro te adorar Razão da minha vida Meu fôlego Meu ar Faça de mim a tua casa Favorita Brilha aqui Oh meu Senhor Na minha vida Quero ser a voz que clama No deserto Se não for pra te adorar Se não for pra te adorar Eu não quero Faça de mim a tua casa Favorita Favorita Brilha aqui Brilha aqui Oh meu Senhor Na minha vida Quero ser a voz que clama No deserto Se não for pra te adorar Se não for pra te adorar Eu não quero Se não for pra te adorar Eu não quero 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 Eu não quero